Música E aí galerinha, sejam todos bem vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, João Cortez, muito conhecido por fazer propagandas na televisão, é detido por porte de drogas na Rock'n Hill. É, bastante conhecido por estrelar uma série de campanhas publicitárias de uma empresa de telefonia. Cortez acabou detido no Rock'n Hill no último sábado, dia 23. O ator foi encaminhado ao juizado especial criminal, o C-Crim, por conta de rachixe e êxtase. Segundo o jornal Extra, ele foi liberado e conseguiu voltar ao festival. A assessoria de imprensa e o famoso ainda não comentaram o assunto. Vale lembrar que o ruivo acumula trabalhos na TV e cinema. Recentemente gravou o longa-metragem O Segredo de Davi e agora se prepara para o negócio do canal fechado HBO. Olha aí galerinha, o que você acha sobre isso? Você conhece esse artista? Deixe o seu comentário. Você já viu ele na televisão estelando como ator? Deixe a sua opinião. Ela é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou o Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.